Para baixar o preço do feijão, um dia depois do governo liberar a importação do produto, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior zera a alíquota do imposto para a compra do grão fora do país. Obras da faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, que estavam paralisadas, serão retomadas. As casas devem atender mais de 4 mil famílias. E atenção estudantes, começam amanhã as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. E ainda, um raio-x de como a energia é produzida e distribuída pelo Brasil. E a apresentação da Vila Olímpica, que será a casa dos atletas nos Jogos Rio 2016. O Jornal NBR começa agora. Boa noite. Obras do programa Minha Casa Minha Vida, que estavam paralisadas, vão ser retomadas. O anúncio foi feito hoje pelo governo. As moradias fazem parte da faixa 1 do programa. Com a medida, mais de 4 mil famílias de baixa renda serão atendidas. As obras retomadas estão em sete estados e representam cerca de 260 milhões de reais em investimentos. No total, 16 mil pessoas devem ser atendidas com as 4.232 moradias da faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, que é destinada às famílias de baixa renda. Os contratos para a retomada das obras foram firmados entre as construtoras e a Caixa Econômica Federal. E, segundo o ministro das Cidades, o recurso já estava no orçamento deste ano. A sociedade brasileira quer a garantia do que seja feito com responsabilidade. E essa garantia ninguém pode dar, porque é o volume de obras que foi deixado pelo governo afastado com esse volume de paralisação. A garantia que a sociedade quer não é uma data por mero número. A sociedade quer a garantia de que cada anúncio como sendo de hoje é que haja devido recurso. As obras retomadas nesta quinta-feira representam cerca de 6% do total paralisado na faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. Mas o governo está reunindo esforços para que todas as obras sejam reiniciadas. A decisão nossa é que nós possamos fazer o anúncio de cada retomada, à medida que nós tivermos a segurança dos recursos e fluxo necessário para que paralisações como essa não venham a acontecer e que nós não geremos nenhuma dificuldade na relação com os nossos contratados. A grande sinalização hoje é que a Caixa Econômica está sempre à disposição do Ministério das Cidades na construção de soluções que possam viabilizar os programas do governo federal. Segurança nas Olimpíadas, fronteiras e combate à corrupção. Estes foram os principais temas tratados na reunião de hoje entre os ministros e o presidente em exercício Michel Temer. Quase três horas foi o tempo que durou a reunião do Núcleo Institucional do Governo, criado para tratar de temas comuns dos Ministérios da Justiça e Cidadania, da Defesa, das Relações Exteriores, da Casa Civil, do Planejamento, da Transparência, além do Gabinete de Segurança Institucional e da Advocacia Geral da União. Durante o encontro à segurança nos Jogos Olímpicos Rio 2016 foi tratada. Colocamos ao presidente a absoluta tranquilidade em relação à segurança das Olimpíadas com a edição da medida provisória por parte do presidente Michel Temer. A questão em relação ao Rio de Janeiro, a necessidade de recursos ao Rio de Janeiro foi solucionada. Tranquilizamos novamente não só o presidente, todos os ministros, mas a sociedade brasileira, dos turistas que vêm ao Brasil, a total integração das agências de inteligência em relação ao terrorismo. Além da segurança dos Jogos Olímpicos, os ministros também discutiram a segurança das fronteiras. O governo estuda um novo plano para essas áreas e assim intensificar o combate aos tráficos de armas e de drogas e ao contrabando. Nessa reunião do núcleo institucional nós tivemos a oportunidade já de avançar, avançar no sentido da troca das informações que cada um dos ministérios ficou como lição de casa na reunião anterior, para que nós possamos, a partir de meados do mês que vem, começarmos de forma permanente um novo plano de atuação permanente, isso é o mais importante, por isso eu faço questão de salientar, nas nossas fronteiras. Também foi reafirmado o compromisso do governo no combate à corrupção. A expectativa é trazer de volta o dinheiro desviado. Já nesse sentido foi pedida a revisão do acordo de leniência, que é a colaboração entre empresas envolvidas em crimes e a justiça. O Ministério da Transparência hoje depositou com a Casa Civil um projeto que revê o marco legal do acordo de leniência, com exigências mais claras, com exigências mais severas, de sorte a responder ao compromisso do governo de apoio inequívoco à operação Lava Jato e às instituições que dela fazem parte. Garantir os direitos de quem se sente prejudicado pela falta de regulamentação de uma lei. É para isso que serve o mandado de injunção. Esse dispositivo legal, que foi regulado pelo Congresso, foi sancionado hoje pelo presidente Michel Temer. A lei, sancionada hoje pelo presidente em exercício, define regras para o processo e julgamento dessas ações. O caso mais típico e emblemático que primeiro causou essa discussão foi a questão do direito de greve dos servidores públicos. O direito de greve é previsto na Constituição, havia a previsão de uma regulamentação por lei e passados mais de 20 anos o direito de greve dos servidores públicos ainda não tinha sido regulamentado. Então o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de um mandado de injunção, estabeleceu alguns critérios para que esse direito pudesse ser desempenhado pelos servidores públicos civis. Michel Temer, que já tratou do assunto em livros de direito, classificou o mandado de injunção como um instrumento importantíssimo para a garantia de direitos. Neste momento, os senhores produziram um remédio doce, porque deram ao jurisdicionado a possibilidade de dizer, olha, não impeça o desfrute dos meus direitos. Quando eu pleiteá-los, eu terei a cobertura do Poder Judiciário. Vamos saudar, portanto, esse remédio doce que o Supremo Tribunal Federal acabou de produzir. A nova lei traz avanços na área, como o que define que a decisão judicial vale até que o Poder Legislativo se manifeste sobre o tema do mandado. Também foi incorporado à lei o mandado de injunção coletivo e vai ser possível ainda que a decisão da justiça beneficie pessoas que não fazem parte da ação. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, participou da elaboração do projeto inicial e destacou que a lei vai dar mais agilidade às decisões judiciais. Está nascendo, bem se percebe, um diploma normativo que, além de agregar técnicas processuais modernas e ágeis, reveste-se do mais alto significado jurídico e institucional. O mandado de injunção deve ser considerado um instrumento que não se limita a recomendar ou a provocar a ação do legislador. Quando necessário, pode e deve ir mais além para também garantir o exercício e, às vezes, até a própria satisfação dos direitos, liberdades ou prerrogativas reclamados. E hoje também o presidente Michel Temer recebeu as credenciais de 11 embaixadores. Os documentos são necessários para que esses diplomatas comecem a trabalhar oficialmente no Brasil. Depois da cerimônia, Temer falou com a imprensa no Palácio do Planalto e quem tem as informações ao vivo é o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. É o que o presidente Michel Temer falou desses cerca de 40 dias à frente do governo. Boa noite, Zé Luiz. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. O presidente exercício Michel Temer afirmou que, desde o começo, não governa como se neste período fosse interino e, sim, como se já estivesse permanente no cargo. E uma prova disso, segundo Temer, é a proposta de emenda constitucional que estabelece um teto para os gastos públicos vinculado à inflação do ano anterior que já foi enviado ao Congresso Nacional e, segundo Temer, teve uma repercussão positiva na sociedade. Além da renegociação da dívida dos Estados com a União, acordo firmado nesta semana aqui em Brasília, depois que a discussão se arrastou por mais de seis anos no país. O presidente exercício Michel Temer afirmou que o que a população não quer é a paralisação do governo. Temer também falou sobre a Operação Lava Jato. O que nós temos dito com muita frequência é que não haverá a menor possibilidade de interferência na Lava Jato. Ao contrário, o que deve haver sempre é o apoio. Mas é um apoio verbal, não é um apoio de ação. Porque se eu produzir um apoio de ação, ou seja, colocar o executivo trabalhando nessa matéria, estaria invadindo uma competência que, na verdade, é do Judiciário, de um lado, do Ministério Público, de outro lado, com apoio da Polícia Federal. Então, pelo princípio da separação de atividades governamentais, o executivo não deve participar dessa matéria. O ministro das Relações Exteriores, que também participou da cerimônia, conversou com a imprensa. José Serra disse que, no fim de julho, Brasil, Bolívia e Argentina vão realizar um encontro para discutir a segurança nas fronteiras da região. O ministro das Relações Exteriores também adiantou que o Brasil vai oferecer uma ajuda à Venezuela. Nós vamos disponibilizar em torno de 14, 15 medicamentos básicos que são produzidos por laboratórios públicos. Nós já temos os nomes dos medicamentos. E vamos fazer a distribuição via Cáritas. A Cáritas, que é uma entidade da Igreja Católica, em escala internacional, tem 40 pontos de distribuição na Venezuela. E eu espero que, na oportunidade, o governo venezuelano facilite essa entrega. Nós estamos agora debruçados na elaboração das listas de medicamentos básicos para diarreia infantil, anti-hipertensivo, anti-inflamatório. Enfim, é uma farmácia mínima, básica. Não adianta ter 200, 300 produtos que não se conseguiria fazer. A ideia é reduzir e aumentar muito a quantidade. O controle da dívida pública e a retomada do crescimento econômico foram alguns dos temas defendidos hoje pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, durante um evento da Federação Brasileira de Bancos, em São Paulo. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fez um balanço do cenário econômico atual e defendeu mudanças estruturais de longo prazo para reverter o crescimento das despesas públicas. De acordo com o ministro, governo e Congresso têm se empenhado na aprovação de propostas que vão recuperar o crescimento e a confiança na economia. Meirelles também destacou a reforma da Previdência como ponto fundamental para ajustar as contas públicas. A Previdência Social concluiu que ela precisa de uma discussão, de uma proposta constitucional própria, porque é algo complexo que envolve diretamente os determinados segmentos da sociedade. A primeira medida muito importante tomada por esse governo, pelo presidente, foi tirar a Secretaria da Previdência, que era o Ministério do Trabalho e a Previdência Social, e a Secretaria da Previdência foi transferida para a Fazenda. Alguns dizem, mas por quê? Simples, porque a reforma da Previdência agora é fundamental. O ministro da Fazenda falou ainda sobre a renegociação das dívidas dos estados com a União, e citou o acordo que estabelece que a evolução das despesas públicas obedecerão ao mesmo limite do governo federal. Para Meirelles, as medidas propostas podem ajudar a economia brasileira voltar a crescer. A ideia é estabelecer confiança na economia, voltar a crescer, e a partir daí, sim, aumenta a arrecadação, a partir daí, sim, aumenta o superávit primário, a dívida começa a cair à frente, maiores recursos disponíveis para consumo, investimento e etc. E a partir daí, a ideia é entrarmos num período de crescimento sustentado no Brasil. E um dia depois do governo liberar a importação de feijão para aumentar a oferta e baixar o preço do produto no mercado, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior zerou a alíquota do imposto de importação para os feijões preto e carioquinha. A medida será publicada amanhã no Diário Oficial e vale por três meses. Na primeira quinzena de junho, o IPCA apontou alta de mais de 16% no preço do feijão em relação a maio. E no acumulado do ano, o aumento chega a quase 42%. E cerca de 1 milhão e 600 mil trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial do Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, conhecidos como PIS-PASEP, como podemos ver aqui na nossa tela. O prazo para resgatar esse abono, que é de R$ 880,00, o equivalente a um salário mínimo, é no dia 30 de junho, a próxima quinta-feira. Para saber se você tem direito a esse abono, basta ligar na central Alô Trabalho, número é 158, ou no 0800 da Caixa Econômica Federal, 0800 726 0207, ou no 0800 do Banco do Brasil, 0800 729 0001. E o Ministério da Educação liberou hoje mais de R$ 45 milhões para o pagamento de cerca de 78 mil bolsas de diversos programas da educação básica e superior. Esse dinheiro é destinado à alfabetização na idade certa, educação de jovens e adultos, escola da terra e saberes indígenas. E começam amanhã as inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. Neste segundo semestre serão oferecidos 75 mil financiamentos para cursos em faculdades e universidades particulares de todo o país. Já faz quase quatro anos que a Stephanie começou a longa jornada para se tornar médica. Ainda falta pouco mais de dois anos para concluir a graduação. Eu sempre quis fazer medicina desde pequena mesmo, durante o ensino médio eu acabei conhecendo pela Embi mesmo o curso de medicina e eu acabei me apaixonando muito por isso. Antes de conseguir entrar eu trabalhei um pouquinho, eu juntei um pouco de dinheiro, fiz cursinho, fiz um ano de cursinho, larguei tudo, passei aqui e pedi o FIES. E é assim mesmo que ela gosta de passar o tempo, treinando e melhorando as habilidades. Stephanie estuda nesta Universidade Particular da Capital, com bolsa de 75% pelo Fundo de Financiamento Estudantil FIES. Se não fosse FIES eu não estaria fazendo medicina, começa por aí. Quando eu passei na faculdade, eu paguei a matrícula, me inscrevi no FIES, eu tinha feito o Enem, então com a nota do Enem eu me inscrevi. E entrei todo o processo seletivo do FIES, fui aprovada com 75% e depois disso consegui a bolsa e estou estudando até hoje. E quem deseja fazer assim como a Stephanie e estudar com bolsa do FIES, precisa ficar atento aos prazos. As inscrições para os cursos que começam agora no segundo semestre deste ano vão até o dia 29 de junho. São 75 mil novos contratos só para este segundo semestre. Para se inscrever, é preciso cumprir alguns requisitos. A renda familiar mensal bruta por pessoa deve ser de até três salários mínimos. Os candidatos também precisam ter participado de alguma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, a partir de 2010. E obtido nota mínima de 450 pontos na média das provas e não ter tirado o zero na redação. A lista dos candidatos pré-selecionados vai ser divulgada no dia 30 de junho. E as regras para a revalidação de diplomas de cursos de graduação, mestrado e doutorado emitidos por instituições estrangeiras foram definidas pelo Ministério da Educação. Agora, universidades públicas brasileiras que tenham cursos reconhecidos do mesmo nível e área vão poder revalidar os diplomas. Um raio-x de como a energia no Brasil é produzida e distribuída. O IBGE publicou um estudo que mostra a estrutura energética no país e aonde essas atividades ocorrem em maior e menor proporção. É desse mar azul presente em tantos cartões postais sobre o país que vem a maior parte do petróleo brasileiro. Mais de 90% da nossa produção é marítima. O Brasil conta com 841 poços produtores de petróleo e gás natural situados no mar e um número 10 vezes maior de poços terrestres, mas que tem capacidade de produção muito menor. E a descoberta do pré-sal aumentou a participação na produção total. O pré-sal tem um crescimento bastante expressivo de 2008 até 2014. Nesse último ano ele passou de 20% a participação do pré-sal na produção de petróleo, mas em termos geográficos e espaciais, esse impacto é pequeno porque ele ocorre em áreas adjacentes às jazidas já existentes. Então isso continuou com o mesmo padrão concentrado no litoral do Rio de Janeiro. O estudo do IBGE, divulgado nesta quinta-feira, apontou o estado do Rio de Janeiro como líder absoluto na produção de petróleo no país. O volume é quatro vezes maior que a produção do segundo colocado, o Espírito Santo. Mas é em São Paulo o estado que mais possui refinarias. Aqueles locais que realizam o processo químico de limpeza e refino do óleo extraído dos poços. É no refino que o petróleo dá origem, por exemplo, à gasolina e ao óleo diesel. A extração do petróleo é a maior parte no Rio, mas o refino, que é a transformação do petróleo nos produtos de mercado, eles têm mais uma lógica industrial, que são determinantes clássicos da localização industrial, como proximidade do mercado consumidor, por exemplo, que majoritariamente está em São Paulo. Então, por isso, esses fatores, eles puxam as refinarias mais em direção a esse núcleo industrial do país. O estudo do IBGE mostra que os postos revendedores de combustíveis estão presentes na grande maioria dos municípios. Apenas 131 cidades não contam com um posto de abastecimento como esse. Com base em dados da Agência Nacional do Petróleo, o IBGE também analisou o preço médio dos combustíveis que chega para o consumidor. No caso da gasolina, quanto mais próximo ao litoral brasileiro, mais baixo é o preço. Já no caso do etanol, quanto mais próximo do estado de São Paulo, mais barato é o biocombustível. Isso porque São Paulo é o estado com maior capacidade produtiva de etanol, combustível que vem da cana-de-açúcar, seguido por Goiás e Minas Gerais. O estudo também traz dados sobre a produção de biodiesel no Brasil, um combustível feito a partir de óleos vegetais. Rio Grande do Sul é o estado com maior capacidade de produção, com 27%. O Brasil teve muito cuidado nessa questão dos combustíveis, da autossuficiência, né? Pensou-se muito. Como eu falei anteriormente, essa questão do choque do petróleo, de certa maneira, criou essa cultura de estratégia no país, né? De estarmos perseguindo essa autossuficiência. No campo dos combustíveis, nós não temos muitos problemas, não. E a pesquisa do IBGE também trouxe dados sobre a geração eólica, hidráulica e térmica de energia no Brasil. É o que você confere agora na reportagem de Ney Pereira. O sertão virou um parque eólico. Por várias partes do Nordeste, é possível ver as turbinas que transformam a força do vento em energia. A região é uma das principais produtoras dessa energia renovável, que apesar de pouca representatividade, cresceu cerca de 460% nos últimos anos. É o que diz a pesquisa do IBGE sobre produção de energia divulgada nesta quinta-feira. A eólica, que em termos absolutos é pequeno, é coisa de 2% da matriz nacional, em termos relativos, ela teve um crescimento muito grande, né? Que ela saiu de zero, praticamente, para uma quantidade expressiva, né? 2%, tendo em vista o contexto nacional, é muita coisa. Então, em termos de crescimento, foi da ordem de 460%, né? De 2006, que foi o último mapeamento para cá. Só na última quarta-feira, por exemplo, foram produzidos no Nordeste 3.893 megawatts por meio de fontes eólicas, o que representa cerca de 40% de toda a geração na região. E essa energia, produzida de forma limpa, é distribuída para todo o país. O Brasil possui um sistema interligado de geração e transmissão de energia elétrica. Isso possibilita que a energia produzida em um campo eólico do Rio Grande do Norte, por exemplo, possa ser consumida no Rio Grande do Sul. E quem coordena a geração e a transmissão dessa energia até o consumidor é o operador nacional do sistema elétrico. Por meio daqueles monitores, é possível acompanhar as regiões com maior produção e consumo de energia em tempo real. A pesquisa do IBGE mostra ainda que no Brasil predominam as usinas hidrelétricas. Em 2014, elas representavam 63% da matriz energética. Já as termoelétricas, consideradas não limpas por utilizarem combustível de origem fóssil, detinham 34% da geração em 2014. O país foi bem generoso com a nossa sociedade. O Brasil é abençoado em termos energéticos. Nós temos tudo o que você pensar em termos energéticos. O Brasil tem um potencial de solar grande, uma insolação grande, ventos de boa velocidade e frequência, grandes reservas de petróleo, grandes reservas de gás, reservas significativas de carvão mineral. Então, temos área agricultável para produzir lenha e álcool, biodiesel. Então, temos tudo o que é possível. Nove missões de transporte de órgãos para transplantes foram realizadas pela FAB desde o dia 6 de junho, quando o presidente Michel Temer determinou o uso de aeronaves da Força Aérea para esse fim. Nesse período, a FAB foi acionada 13 vezes pela Central Nacional de Transplantes. Para a coordenadora da Central, o transporte aéreo é muito importante para o aproveitamento do órgão. No caso de um coração, por exemplo, da retirada do doador até a realização do transplante, o tempo máximo que o órgão mantém as condições e pode ser utilizado é de apenas 4 horas. Os aeroportos brasileiros vão receber reforços para os Jogos Olímpicos. Um acordo fechado hoje vai garantir, por exemplo, a qualidade da prestação de serviços, segurança e a manutenção dos terminais. Quem já andou de avião pode ter se deparado com alguns problemas. Já tive problema de perda de mala e atrasos. Minha mala já foi aberta, já atrasou o voo, tive que esperar. Houve overbooking sim uma vez, mala extraviada também uma vez, mas o mais corriqueiro são os atrasos. Para evitar que contratempos tirem do sério quem vai circular pelos aeroportos durante a Olimpíada e a Paralimpíada, o governo federal fechou um acordo com companhias aéreas, infra-aero, concessionárias de aeroportos e empresas de serviços auxiliares. As companhias aéreas também vão reforçar a quantidade de pessoal. Além disso, também nós temos as manutenções preventivas das aeronaves, para que a gente não tenha nenhum problema com as aeronaves durante o evento. Outra preocupação é com a acessibilidade e a garantia de atendimento especializado. Pelo menos 4 mil atletas paralímpicos vão transitar pelos aeroportos. Mais de um milhão de pessoas devem circular pelos nove principais aeroportos durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Além do Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, aeroportos de São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Manaus e Brasília também devem ter aumento no fluxo de passageiros. Incluindo aí atletas, membros de delegações e turistas. Tanta gente reunida acende o alerta da segurança. Outro ponto delicado quando se fala de um grande evento. Haverá um plano integrado de segurança, com a presença e participação tanto do governo federal, do governo estadual e também do governo municipal. Então há um plano integrado de segurança para esses aeroportos. E mais, durante a operação do evento, dos Jogos Rio 2016, haverá uma sala de comando e controle nacional. Essa sala é localizada nas dependências do Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea, no Rio de Janeiro. Então essa sala máster, a função da sala máster é coordenar todas as ações da operação do setor durante esse mega evento. E foi liberado nesta quinta-feira um novo lote de ingressos para os jogos de basquete e handball das Olimpíadas. As compras podem ser feitas nas bilheterias oficiais ou pela internet, no site ingressos.rio2016.com. E a tocha olímpica passou nesta quinta-feira pelas ruas de Vazia Grande e Cuiabá, em Mato Grosso. Em Vazia Grande, um dos condutores foi o velocista e campeão paralímpico dos 100, 200 e 400 metros em Pequim, Lucas Prado, que é da cidade. Em Cuiabá, sob aplausos da população, a chama olímpica foi levada com muito gingado por um professor de capoeira. Amanhã, o símbolo dos jogos estará numa das regiões mais belas do país, o Pantanal. Hoje, é comemorado o Dia Olímpico. A data marca a criação do Comitê Olímpico Internacional há 122 anos. E o Rio de Janeiro comemorou com a apresentação da Vila Olímpica, local que vai abrigar os atletas que vão participar dos jogos deste ano. A vila tem tamanho de cidade. São 31 prédios, alguns com até 17 andares, mais de 3.600 apartamentos. O espaço já tem até uma prefeita empoçada. É a Janete Arcaim, do basquete, duas vezes medalhista olímpica. Participei de quatro Jogos Olímpicos como atleta, como jogadora. Conheço bastante muitas vilas, muitos acontecimentos. Que seja uma vila onde eles possam realmente descansar, que eles possam aproveitar, possam se divertir e possam celebrar. Faltam 43 dias para os Jogos Olímpicos e 76 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil. E o Jornal NBR termina aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal, você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue aqui com a gente, na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.